Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e não tem jeito, cara Algumas pessoas e alguns jornalistas do nosso país que se formaram, estudou pra falar bobagem Quando eles perdem o argumento, eles partem pra ofensa E partem pra palavras que podem gerar algo pejorativo pros clubes nordestinos Sempre foi assim, sempre foi assim, sempre foi assim Não são todos, não é a maioria, mas é uma exceção que faz barulho Que tem visibilidade, que tem voz, que tem relevância, pelo menos no seu nicho E o comentário que um dos integrantes dos donos da bola de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul O comentário que ele fez foi bizarro, tá? Foi bizarro, tô até com o microfone na frente aqui, né? Agora... Foi bizarro E nesse vídeo aqui eu quero comentar, eu vou mostrar pra vocês o que eles falaram Que ele, principalmente esse senhor, falou que eu nem sei o nome E nem procurei saber o nome, de verdade Esse tá arriscado aí de... Que eu acompanho, sabe? Se eu já não conhecia, agora eu não faço questão nenhuma de conhecer Eu vou mostrar pra vocês o que ele falou De um dos jogadores do Bahia, sabe? E do time do Bahia E isso só vai fortalecer, tá? Isso só vai fortalecer E eu tô muito afim, cara Muito afim de ver o triunfo hoje do Bahia em cima do Grêmio Pra ver o que é que esse senhor vai falar na segunda-feira Eu vou lhe explicar Você vai entender tudo que eu tô falando aqui A gente vai debater sobre isso Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho Deixa o teu like, dá essa moral pra gente Que a gente tá trazendo conteúdo diário, irmão Pré-jogo, pré-jogo, contratação, rumores, formações Os grandes destaques do futebol nordestino Você vê aqui no canal do Oro Então dá essa moral pra gente Que você não vai se arrepender E se você quiser fazer tua fézinha Betvip, meu querido É o novo site de apostas Que mais cresce aqui no Nordeste Te dá até 600 reais de bônus No teu primeiro depósito E você concorre no nosso grupo do Telegram A um iPhone 15, meu querido iPhone 15, quer saber como? Clica no link da descrição Faz agora o teu cadastro Lembrando, só pra uma hora de 18 anos E joga com responsabilidade Entra no grupo do Telegram Você vai estar concorrendo ao iPhone lá E sem falar aqui Que você pode fazer tua fézinha hoje No jogo Bahia e Grêmio E eu acho que vai dar Bahia, viu? Link na descrição Faz agora a tua fézinha, meu querido Na Betvip, tá? Eu vou colocar o vídeo aqui Eu vou colocar aqui pra gente ver Né? Que esse vídeo aqui, inclusive Mais um conteúdo que eu vi lá no Somais Bahia E o perfil do rapaz que trouxe esse corte É o Edcasto Casto Casto Acho que é Edcaste Oficial, né? Assim que Ele coloca Ele colocou tudo junto Aqui, ó Ed Santiago Um abraço pra ele Inclusive Vou até seguir Vou até segui-lo aqui O cara trouxe essa informação aí E dá uma olhada Dá uma olhada Salve, nação tricolor Eu sou Ed Santiago E amanhã estarei narrando O jogo entre Bahia e Grêmio Pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Mas eu queria que vocês Ficassem até o final do vídeo Pra acompanhar O que alguns comentaristas gaúchos Acham Primeiro Da dificuldade do jogo E de alguns jogadores do Bahia Confira Por mais que Dificílimo Eu não gosto do tipo do Bahia O que vocês estão Banalizando A palavra dificílimo Não é Isso aí já foi eles falando Que era um jogo dificílimo E aí o cara falou O apresentador O que vocês estão banalizando Quer dizer que jogar com o Bahia É fácil Na Fonte Nova Com quase 50 mil torcedores Só existe pressão Na Arena Beira Rio E na Arena do Grêmio Tá bom Vamos lá Vou tentar explicar Eu não gosto do tipo do Bahia Acho que o tipo do Bahia É a boa do rento Um time cheio de arbandinho Gordinho Parece aqueles caras Que jogam na beira da praia No domingo Gordinho Gordinho É tudo arbandinho Manda fazer corte O Caulia gordinho O Jean Lucas O Everton Ribeiro Foi Atenção Rogério Ceni É uma caricatura Do que foi Amor Vamos preparar Pois é cara Tá aí É Aquilo que eu falo pra vocês Sempre que essas pessoas Elas não tem argumento Qual foi o argumento Que o cara Eu não gosto Desse time do Bahia Beleza Você pode não gostar Por exemplo Eu Eu particularmente Eu não gosto do Flamengo Do time Flamengo Mas eu não tenho nada Contra o Flamengo E eu também não vou criar Argumentos aqui Pra denegrir a imagem Do clube Eu não gosto Porque eu não gosto Tem uma rivalidade aqui Em Pernambuco Esporte Flamengo Contra o título 87 Eu não gosto Não tem problema nenhum Agora Ah eu ir diminuir O clube Inventando mentiras Falácias Ah eu não gosto Do time do Bahia Porque é um time De gordinhos Quem é o gordinho Do Bahia cara Quem é o gordinho Do Bahia Que você tá dizendo Que é gordinho Que tá fora do pozo Fora de peso O Cauí Tá fora de peso Cauí Um dos grandes jogadores Hoje do futebol brasileiro E não sei o que eu tô falando Em números Acho que você é um cara Que estudou Você é um cara Que estudou Você deve saber O significado De estatísticas De números De números Eu acho que é isso Que você deve entender O que gera insatisfação Eu vou explicar pra vocês aqui O que gera raiva Dessa galera O que gera raiva Desse tipo De ser humano Que usou a palavra Gordinho Pra denegrir Pra querer diminuir Pra querer Machucar O time do Bahia O que ele Tá fazendo aí Chateado É porque hoje Bahia Ele tem um aporte financeiro Gigantesco Do Grupo City Hoje Se tiver uma disputa Pra contratar um jogador E o quesito For grana Entre Bahia E Grêmio Quem ganha é o Bahia Quem contrata é o Bahia Tá Hoje é assim A coisa mudou Tá O Bahia hoje tem um sócio Que é uma referência No mundo Inteiro E consegue fazer isso Então às vezes Esse tipo de De cara Fazer esse tipo De comentário Ele não aceita Ele simplesmente não aceita E cara Já adianta pra você Morro das costas Porque o projeto Do Grupo City É pra tornar o Bahia Um time ainda mais vencedor Ainda mais competitivo A nível nacional E tá só começando Tá só começando Tá Tá só começando Os investimentos Ainda vão acontecer Ainda vai ter um investimento Maior De jogadores Já tem um grande técnico Um técnico campeão brasileiro Um técnico Como jogador Foi um Grande Vitorioso Sabe E Isso que você fala Cara Isso que você fala Simplesmente Não atinge esse grupo Talvez me atinja Ouvindo isso Torcedor do Bahia Não sou torcedor do Bahia Mas me atinge Como nordestino Porque a vida inteira Eu vi isso Sempre que Quando os caras Perdem um argumento Eles querem diminuir De alguma coisa Falando de alguma forma Perjorativa Ah porque é gordinho Ah porque é Cabeção Ah porque Tudo reclama Eles querem diminuir De alguma forma Sabe E foi essa A postura desse senhor Você é um babaca Você é um babaca É um babaca Que deram palco pra você Entendeu Torcendo muito Pra que o Bahia Hoje consiga Um grande triunfo Em cima do Grêmio Pra gente colocar Uma foto Bem bonitinha Desse senhor aí Tá E colocando pra você É pra você aí Aí qual vai ser a desculpa E eu queria muito Que o gordinho Do Calvi Metesse um gol O gol da vitória O gol do triunfo Pra gente ver Qual seria o argumento Desse senhor aí Quero ver tua opinião Sobre isso Comenta aqui Quero saber tua opinião E é claro Qualquer atualização Eu volto Trago tudo na Inter Um abraço Fiquem com Deus Até já Tchau tchau Não seja um babaca Como esse senhor Essa é a lição Que fica nesse vídeo Não seja um babaca Tchau Tchau Tchau